Resumo de Renascer. Veja os capítulos de 29 de julho a 3 de agosto. Na segunda-feira, dia 29, Norberto aconselha Mariana a aceitar a proposta de José Inocêncio para o divórcio. Dona patroa pede ajuda a Kika para conseguir seus direitos como ex-mulher de Egídio. Egídio demonstra não aceitar as ideias de Sandra na administração dos negócios. Augusto avisa a Buba que Humberto recebeu alta. Mary comunica a Buba que ela e o marido aceitarão a ajuda financeira da filha. Buba convida Décio para ser padrinho de seu casamento. Norberto aceita a proposta de Bento de disponibilizar espaço na venda para comercializar seu cacau. Eliana fica chocada ao constatar que o cacau roubado das terras de Venâncio não está mais no galpão. Na terça-feira, dia 30, Eliana exige que Egídio revele onde escondeu o cacau roubado. Deu Cleciano estranha a intenção de José Inocêncio de doar sua casa para Mariana. Eliana diz a Damião que eles precisam ter calma para lidar com Egídio. Kika e Bento procuram Egídio para falar dos direitos de Dona patroa. Eliana propõe aliança a Kika. Dona patroa pensa em Rashid. Egídio aceita dar carta branca a Sandra para cuidar das roças abandonadas da fazenda, na condição de não contribuir com nenhum dinheiro. Zinha tenta convencer Sandra a voltar para João Pedro. João Pedro intercepta o carro de Sandra. Na quarta-feira, dia 31, Sandra promete que não vai embora sem se despedir de João Pedro. João Pedro pensa em dar dinheiro para Sandra produzir nas roças de Egídio, com a intenção de mantê-la por perto. Pastor Lívio aconselha Tião a não perder sua fé. Dona patroa se veste de jacutinga e tenta seduzir Norberto. Marçal conta a Egídio que João Pedro veio atrás de Sandra. Joana diz que ama Tião, mas teme pelos sonhos dele. Sandra mostra a João Pedro as roças abandonadas da fazenda do pai. Sandra e João Pedro tentam convencer os acampados a trabalhar nas roças de Egídio em troca da metade da colheita. Norberto leva um susto ao ver que Rashid está de volta. Na quinta-feira, dia 1º de agosto, Norberto avisa Rashid que Dona patroa está brava por ele ter demorado tanto tempo para retornar. Morena questiona Pitoco sobre a demora do rapaz em se declarar para Teca. Tião tenta convencer os amigos acampados a aceitar a proposta de Sandra. Dona patroa e Rashid se acertam e ficam juntos. Tião comunica a Sandra que conseguiu reunir algumas pessoas para ajudá-la na roça. Egídio avisa a Sandra que não quer João Pedro envolvido com suas terras. Zinha divide com João Pedro sua preocupação com a reação de Egídio. Eliana aconselha Sandra a não confrontar Egídio. Mariana pergunta a José Inocêncio se ele a aceitaria de volta. Na sexta-feira, dia 2 de agosto, Aurora sente que José Inocêncio ficou impactado após a conversa com Mariana. Inácia pede a Maria Santa que ajude José Inocêncio a esquecê-la. Inácia diz a Augusto que está tendo maus pressentimentos. João Pedro se junta aos demais para trabalhar na roça de Egídio, sob a orientação de Sandra. Eliana e Egídio se desentendem. Buba prefere não convidar a mãe para seu casamento, com medo de causar uma desavença entre ela e Humberto. Egídio observa Sandra, João Pedro e os outros trabalhadores na sua roça, enquanto Marçal e os jagunços aguardam as ordens do coronel. E no sábado, dia 3 de agosto, Egídio decide permitir o trabalho em suas terras, pensando em seu benefício. Buba se sente traída por Augusto, ao flagrá-lo convidando Meire para o casamento. Meire avisa a Humberto que irá ao casamento de Buba. Eliana termina com Damião e revela que está grávida de Egídio. Damião pressente que o filho que Eliana espera é seu. Damião procura Egídio para pedir emprego, e recebe uma negativa do coronel. Heriberto surpreende Kika ao aparecer na Bahia. Damião teme por seu filho, diante das ameaças de Eliana. E você? Gostou? Se gostou se inscreva no canal, e deixe seu like, para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.